Esqueça a cueca usada dos dois lados, esqueça o tênis secando atrás da geladeira, esqueça a cartinha de cobrança daquela roupa que você não pagou. Eu sou Christian Pior em carne, osso e grifes, num evento muito chique e sexy. O 50 mais sexy de uma revista é 25 homens e 25 mulheres. Agora gente, babado e questionamento, porque eu pergunto, mulher melancia, recordista de revista, pelada, metronalista, quem foi que escolheu isso? Porque eu não tenho um homem cinquentão, porque o sexy só é juventude e magreza, eu vou importunar, fui de primeira classe. Oi pintosa, tudo bom? Eu? Não, tá bom, discreto, deixa eu te perguntar. Babado esse que você vai pra Fazenda 2, você foi criado na roça que você cata leite. Você vai mesmo? Não, não vou, gente, eu não posso, eu sou contratado. Quebro o contrato, é mais dinheiro, bi. Não, 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 o que me leva não é dinheiro. Não é dinheiro, não é quantidade que faz qualidade e categoria, é outra coisa. Eu queria tanto que você ficasse até o final, pra ficar um homem bonito no final, aí a coisa foi caindo num degradê da feiura, colega. E agora você tá contratado, me conte tudo. Ah, tô com alguns planos aí sim. Planos significa dois anos de salário fixo. Graças a Deus, né? Vai pegando, Otávio, vai pegando. É uma leg, Otávio. Você acha que você ia me deixar pelado? Não veio não, Otávio. Ai, Emílio, eu te processo por aceito sexual. É a calcinha, deve ter brilho e paitei dessa mulher, né? Olha, loira, esse vestido de esconder a gravidez. Estilo de Isélio Binsch aí. As pessoas se iludem, né? Que gostoso. Deixa eu ver essa roupa agora. Matou o marido e foi pro banco pegar a herança. Adoro, colega. Agora, fez um sucesso você beijar nos meus pés? Ai, é cheiroso, colega. Chora na marca, colega. Um desse é um cômodo a mais no meu quarto e sala, amiga. Por favor, veja. Mas é o mesmo sapato? É o mesmo sapato. Seu marido tão rico, a senhora me veio com o mesmo sapato. Mas eu trouxe um complemento hoje, que paga a cozinha do kitnet. Deixa eu te dar uma voltinha. Sua camisola, né? Que vestido é esse, amiga? Esse bronze foi no micro-ondas. Mas é colega, que bronze é esse? De micro-ondas. Colega, general. É aquela que a mãe fala, não quero minha filha andando com ela. Ela é falada na rua. Mas tá bem, tá uma jaguatirica louca. Deixa eu ver a bolsa, se é original. É, mas tava em promoção. Ele era uma criança pobre que não tinha dinheiro para comprar chocolate. Aí isso ficou na memória afetiva. E hoje ele fez um sapato tipo assim, chocolate. É isso? Você te lembra chocolate? A embalagem. Sabe o que é chocolate pobre? Aquelas embalagens. Nesta lista aí do 50 Mais Sexo, eu tinha uma piba que nem a gente. Ai! Eu luto porque nessa última estação eu tomei pouco sol. Você deveria estar porque você segura isso. Eu seguro tanta coisa, colega. Tá bonito hoje, sabia? Ah, hoje tá bonitinho pra caramba, meu. Coira quando é inteligente, dá até pra ser cínica. Eu bonito. Me olhe desse jeito. Você vai receber o prêmio também de Mais Sexo? Tá lindo demais. A intenção era ser engraçado, chocante e fashion, como Bruno. Essa é o que? Sua filha? Não, ela é minha versão melhorada. Tô pejo, porque a mãe tá no patrão, a filha também tá no patrão. Olha, parece um bombom de rico. Dá uma voltinha com ela. Olha, macrinha que sou ela. Olha, ai que ódio dessa juventude, colega. Tô aqui com duas mulheres normais, mulheres do cotidiano. E eu pergunto a você, por que não tem uma pessoa acima de 40 anos de mulher nessa lista dos mais sexos? Eu acho sim, não ter duas assim maravilhosas nessa lista. Eu acho que é um preconceito, sim. Tem que ter pra todos os gostos. E desgostos também, né? Será que o sexo só é magro e jovem? Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. É mentira essa lista. É um preconceito, né? Ah, sei lá, agora inventaram que o gostoso é mulher osso, mulher cabide. Tudo bem, né? Meu cachorro adora. Por que essa roupa tão comportada? Ah, eu não acho comportada, eu acho sexy. Eu acho uma sacanagem essa lista aqui, não tem uma cinquentona, Juliana. É tudo a mulherada de 20, 30. Eu não vi a revista ainda, então eu não sei. Agora que eu vou dar uma olhada. Eu sou um povo assim que nem você, corpo perfeito, pele boa, dente bom, clareado no laser. Essa coisa aqui, todo mundo fica difícil de ser igual. Ai, obrigada, que fofo. Aumenta cachê, como é que é o evento? Olha, olha que não pode aumentar 5 mil. Eu tô entre as mais sexy agora, tem isso? Eu nunca participei, não sei, vamos ver. Você tá muito pedavel, só tem gente que nem você, alta, magra. Eu concordo com você, porque esse padrão de beleza é uma sacanagem, né? É sacanagem, você tá nele? Olha, não, acho que não, acho que foi bem merecido o pessoal que tá aí, eles escolhendo direitinho. Você vê que não tem uma mulher acima de 40 anos na lista, né? Uma pena, né? Mas eu também não estaria acima de 40. Mas você tá sexy, eu acho que há sensualidade em tudo. Tá durinha a barriga, que isso? Tá nada, tá uma bomba. O que que o sexo é jovem, colega? Sendo que você não dá nem um caudão a canja boa. Olha, então, assim como são os seres, são as coisas, não é? Como assim? Eu não entendi o que ele falou. Ah, não sou eu que escolham, né? Eu colocaria várias coroas gadas. Por exemplo... Cristiane Torlone, Maite Proença. Ah, essa tá bonita. Susana Vieira. Susana Vieira é sexy. Acho sexy, acho. Torlone. Sim, também. Happy. Mulher tem que ter um pouco de celulite, é a marca da experiência. Susana Vieira. Linda. Vera Ficha. Linda. Marília Pera. Vai falar o que dela? Olha, você pegava todas. Pegava todas. Caranhão. Olha, depois eu que sou promíscuo. Bate. A foto. Ai, ele cai, ele cai, ele cai. Vai lá agora pegar o prêmio. Bate a foto. Bate, colega. A foto, gente. Chega! Quer tomar uma porrada? Então sai. Bate. Bate, moço. Eu quero sentir a mão. Isso eu não vou fazer sacanagem. Ai, que mão grande. Ai, menina. Esse tipo não tem na lista dos mais sexos. Esse é o minormal. Eu acho terrível esse preconceito, né? É porque o seu melhor órgão sexual é a carteira, não é? É, costuma ser. Gente, esse tipo aqui, se vai no meu bairro, ali na Augusta, as meninas fazem até fila. Eu acho. Você tá com essa mão aí? Você tá me se protegendo de mim? Você se sente discriminado por ter uma certa idade e não ser considerado mais uma pessoa sexy? Eu não. Eu acho que sou um cara super... O espírito jovem. É isso que eu que conto. O espírito jovem até pai de santo recebe erê, colega. Isso não quer dizer nada. Uma barriguinha é tudo. É verdade, eu que conservo aqui uns pneuzinhos, tal, uma coisa, sei por que não me chamaram. Eu acho o cabelo grisalho muito sexy. O Antônio Fagundes é sexy. Acho ele muito sexy. O Emílio é cinquentão e é sexy. Então, é verdade, podia tá. Muito obrigado. É, Antônio Fagundes. Não tá esse também. O que deixa a mãe da gente animada, não tá. Não tá. Você não acha sexy ser um Antônio Fagundes? Não. Angelina, você trocaria um Cauã por um Antônio Fagundes, homem mais velho? Eu adoro o Cauã, acho ele lindo, mas eu não gosto de um homem novo. E o Estênio Garcia? Não, também hoje é um pouco passado demais. Você é a pessoa perfeita pra falar esse assunto comigo. Não tem um homem acima de 50 anos considerado sexy nessa lista. O que você acha disso? Eu tô me sentindo desonja, você tá falando de mim? É óbvio, era pra você estar na lista. Você tem um homem de 50 anos e muita mulher transaria com você na faixa. Que ótima notícia! Gente, é o melhor salário da rede TV que eu sei. Mentira! O que eu ganho num mês ele ganha por hora de paiassada. Chega lá naquelas festas, minha amiga! 15 mil, pede mais. É não, vou pedir, porque é tudo permuta, né, aqui comigo. Transar com a Mauri é uma permuta, adoro. Você é o único homem acima de 40 anos que entrou nessa lista, colega. Porque essa coisa de juventude, só gente novinha é sexy. É, eu tinha que botar alguém aí da minha idade, né? Tá com quantos anos? Pô, 48. Parecia 41, na verdade. Qual é o seu segredo de virilidade, Humberto? Não, ela vem de uma genética. O Midici se corta invejosa. Aí! Você sabe que você foi considerado, eu vou contar, o mais sexy, sabia? Que mentira! Eu juro por Deus, colega. Você bateu o Cauã. Eu não bati nele, não. Você bateu o Paulinho Villena, Cauã, Cielo. Você é o homem tesão desse Brasil. Fui na edição aí, foi depois daquele beijo que você me deu. Dá meu beijo. Para me como, tua tua, 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 minha, minha. Ah, gente, muita inveja aqui, esses poros abertos. E vou encerrar minha matéria com essa mulher chique, Bete Zafi. Vamos andando? Chique, no. Vamos, o que é sexy, é sensual. Viu, gente? Não é só juventude que é sexy, não. Até 30 anos, a beleza acima de 50, viu? Gente chata, hum, e põe em pipa o ano que vem Beijo, tchau invejosa, vamo